Ninguém me dá props pela sapatilha E se me elogiarem a roupa deve ser armadilha Eu não vim para brilhar na rua Mas ela diz que eu pisto, desculpa esta dama é tua Bem me parecia, eu juro que não tem culpa Só vim para cravar copos e ver o canal de luta Seja ser galo ou cuca, é-me igual ao metro cúbico Só quero um pack lúdico para aturar um bed estúpido É sempre o mesmo bar, tão barolá para usar para o púlpito Não estou para elucidar, vou ficar menos lucido